Oi, gente! Aqui é o Caio do México, novamente trazendo informações sobre a nossa querida Alemanha. E uns dias atrás já falei do tiroteio que houve na cidade de Duisburg, que tinha envolvido de 80 a 100 pessoas. Se vocês ainda não assistiram, vão lá, assistem as notícias de lá. E agora, novas notícias para vocês sobre a melhor Alemanha de todos os tempos, gente. A melhor de todos os tempos. E novamente nós temos, tendo algumas novidades de lá, de uma família, um clã de, quer dizer, várias famílias grandes, vários clãs na Alemanha, na cidade de Zingen, que se encontraram também numa briga assim, uma briga em massa. E agora, pelo jeito, essa briga, então, ah, o povo alemão não precisa ter medo, né? Porque parecem que essas famílias, que sempre de novo, entram em brigas, se juntaram e tentaram se encontrar e achar um meio de comunicação. Ah, que coisa boa, né? Pois é, famílias grandes na Alemanha, vocês sabem, né? Nós, na Alemanha, nós temos apenas, em média, 1,3 crianças por mãe. É. Então, essas famílias grandes vêm de onde, né? Gente, eu acredito que vocês já devem estar sabendo, né? Que não são famílias alemãs, não, né? Eles devem estar de fora. É exatamente isso que acontece. E nessas famílias se tratam de, nesse vídeo, né? São famílias súrias. É, da Súria, né? Famílias que provavelmente vieram em 2015. E juntamente com essas famílias, todo mundo, né? Que fazia parte dessas famílias foi buscado depois de 2015. E agora, né? Já se espalharam dentro de certos cantos, dentro de certas cidades, dentro da Alemanha, né? E estão tomando conta lá também, né? Eles próprios fazem as suas próprias regras, né? E, claro, como em outras famílias também, tem famílias que não se entendem. E essas famílias, de vez em quando, né? Mesmo estando fora do país deles, né? Estando num país que abrigou-los, mesmo assim, eles continuam a não se entenderem, a acharem briga, a terem brigas, talvez também por causa de certos... certos setores, né? Que eles tentam dominar, porque também existem, né? Mas sejam bem-vindos na Alemanha, né? Na melhor Alemanha de todos os tempos. Escutam só, gente. Bem-vindo, né? E... Pois é. É... A melhor Alemanha de todos os tempos. Mas, olha, gente. Mesmo com todas essas coisas que eu venho trazendo sempre de novo, tiroteio, briga em massa, Fiquem tranquilos, vocês que vivem na Alemanha, as autoridades têm tudo sob controle. Isso é apenas um acontecimento e acontece poucas vezes, né, gente? Hehehehe! Né? Mas, vamos ao assunto que realmente aconteceu. É... E... Parece que na Alemanha nós tivemos muita sorte, né? Porque, após essa briga em massa que aconteceu no final de março, parece que essas famílias que estavam envolvidas acharam um meio de se encontrar e se reconciliarem em dois jantares de paz. É... Eles se juntaram, né? Sentaram junto, começaram a bater papo, né? Uma vez aconteceu no dia 24 de abril e outra, recente, no dia 1º de maio. Então, agora... Hehehehe! A questão é... Se se fala das famílias sírias, né? Vocês sabem, né? Chegando a partir de 2015, em grande número, né? E muitos deles receberam ajuda... Até hoje recebem ajuda do governo, quer dizer... Ajuda do contribuinte de impostos, né? Ajuda de nós, né? Do povo. E eu não quero nem saber se esse... Ou esses dois jantares... De repente até foram pagos pelo contribuinte do imposto, né? É... Para de repente a gente ter de novo sossego, né? Pelo menos nesse canto dessa cidade. Mas tudo é possível, né? Hehehehe! Né? Não é que isso foi falado, mas a gente pode imaginar que de repente até, né? O governo alemão, né? Já que ele gasta para tudo, né? Menos para o povo alemão. De repente ele também disse... Olha, para vocês entenderem, nós pagamos isso, né? Através dos impostos, né? Lógico. Pois... Naquele dia final de abril, Uma cidade inteira, cidadezinha, Entrou novamente, A gente tem que dizer novamente, Em choque, né? E após o ataque com faca, Em dezembro de 2020. Já houve, né? E sempre de novo, Se escuta novos confrontos, né? Entre certas famílias, né? Você sabe, né? Falei em outros vídeos já Sobre essas famílias grandes Que alemães Não tem mais essas famílias grandes Acabou-se Mas em outros Países De onde vêm essas famílias Ainda existem, né? Essa comunicação Onde tem um chefe E assim adiante, né? E Sempre de novo Acontecem esses Esses sustos Na população alemã, né? Que, meu Deus, como pode isso acontecer Aqui na nossa Alemanha Na melhor Alemanha de todos os tempos? É, gente, é Sempre de novo Se escuta de uma facada ali Uma briga ali Alguém que foi mandado pro céu Assim, sem mais nem menos Por causa de uma briga assim Desentendimento De certos grupos Dessas famílias do exterior Sejam bem-vindos, né? E Dessa vez um conflito sagrento Entre famílias ampliadas Sírias Parecia escalar Para proporções de risco De vida No dia 29 de março Você calcula que Foram envolvidas também 20 a 30 pessoas Polícia da cidade foi chamada Grande movimento ali Foi um ato de violência Que deixou Pessoas Atordadas Mesmo Semanas Após a briga Em massa Entre várias famílias Sírias Hostes Muitas pessoas Em Zingen Ainda não Estão Entendendo Por que isso acontece Na cidade Deles Mais ainda Gente Essas coisas Sabe Anteiramente Aconteciam Durante a noite Aí Você falava Bebedeira Isso acontece Na minha cidade Em Garmisch-Partenkirchen Também já aconteceu Uma vez Entre russos E turcos Mais de 20 pessoas Durante a noite Quer dizer O povo mesmo Não sentiu nada Só ficou sabendo Depois Nas notícias Mas dessa vez No final de março Aconteceu No pleno dia Da luz É Plena luz do dia No meio do centro Da cidade Quer dizer Cada vez menos É respeitado O povo alemão O povo Que acolheu Essas pessoas Não interessa Gente Não interessa Não Nós estamos aqui Nós Vamos agora mostrar Que nós chegamos E que nós vamos Cada vez mais Mostrar que nós estamos aqui Nós vamos dominar Certos setores Isso Não interessa Se é durante a noite Ou se é durante o dia Se o povo alemão Fica ali Ao lado Assistindo Meu Deus do céu Na minha cidade No meu país Na melhor alemão Mas o nosso presidente alemão O Frank Walter Ele ainda disse Ano passado A melhor alemão De todos os tempos Mas como pode Pois é Gente Como pode Acho que cada vez mais Mais alemães Estão se perguntando Meu Deus Na minha cidade E tem também alemães Que já se Mandaram por causa disso Para o exterior Porque Convivem com isso Depende De onde você vive Onde você vive Você é confrontado Com isso Cada vez mais E tem pessoas Que se informam E vejam Que isso Cada vez mais Vai se estendendo Por outros cantos Da Alemanha E a segurança Cada vez mais Nós temos menos E assim faz com que Muitos Alemães Estão se mandando Não só por causa Do bichinho Como também Por causa Da insegurança E por causa Logicamente Da grande influência De pessoas De fora Que 2015 Eram convidados Para vir E agora Cada vez mais Pessoas acham Que Talvez não foi Uma ideia Tão boa De convidá-las Para ficar tanto tempo Gente Forte base Mão não coçam Até mais